Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin! Fala, meus queridos! Fazer mais uma livezinha curtinha. Live não, né? Vídeo gravado. Se você não é inscrito, se inscreva e lembre-se de ativar o sininho de notificações. E, por favor, deixa seu like e comentário, beleza? Vamos fazer um vídeo curtinho aí, começar a fazer esses vídeos segunda, quarta e sexta, tá? E as lives terça e quinta. Tentar passar tudo por hora de manhã pra ficar mais fácil. Beleza? Bora lá, vamos falar sobre o nosso querido BTC! Bora! Gente, esses vídeos de segunda, quarta e sexta vão ser vídeos curtos, tá? Então eu vou tentar acelerar aí pra gente focar mais no movimento do BTC. Galerinha, como eu já falei com vocês, quem acompanha as nossas lives aí, eu tô testando esse indicador, o Hash Ribbons, né? E, basicamente, ele faz análise de capitulação dos mineradores e tudo mais, tá? Acontece que tá chegando quase ao ponto de uma reversão. Ou seja, nós estamos aí no período de acumulação do BTC e dentro desse indicador, quando ele começa a dar esse verdinho, do verdinho até o buy, que é isso daqui, ó. Isso daqui é quando começa o período de venda, 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 capitulação, 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 e já começa a aumentar o interesse dos mineradores e aí ele joga pra cima e, geralmente, da compra o preço tende a ir pra cima, beleza? A bolinha verde já está aí, ou seja, possivelmente está se aproximando da bolinha azul, que daí é o indicador de compra e o preço subindo, beleza? Quando você analisa o histórico dele, o que acontece? Quando ele dá essa área de compra, tanto azul quanto a verdinha mais forte, mais clara, mais vibrante, ele tem, já dá uma variação aí de até 10 a 15%, de 10 a 15% no preço. Então, o preço pode cair, oscilar de 10 a 15% e depois ele engata e apresenta a bolinha azul indicando compra, tá? Ou seja, está se aproximando. Aí, quando a gente pega e faz uma análise do BTC, aqui a gente está analisando no diário, tá? O BTC tinha rompido aqui o canalzinho de baixa do RSI, voltou, eu tinha falado o quê sobre o RSI? Eu falei, galera, vamos prestar atenção nessa zona, porque se ele segurar acima dos 47, 46 de RSI, tendo a chance de bater, confirmar, rompimento da LTB, do RSI e seguir rumo. Se ela perder essa região ou cair, nós vamos ter uma queda mais forte. Basicamente é isso que está acontecendo, tá? Além disso, RSI, quando a gente analisa diário, já caiu bastante. Pode cair mais? Pode. Só que aí a gente vai dar uma analisada aqui nos indicadores, beleza? Tudo está indicando que o BTC está vindo para essa regiãozinha aqui dos 8, dos 8 a 8,5, que é onde estão todas as médias. A EMA de 200 está aqui em 8,5, aí nós temos a média de 200, está em 8,350 e aí a gente tem a EMA de 610 períodos, que está em 8,200, 8,150, 8,200, beleza? Basicamente, a gente já viu o BTC diversas vezes corrigir 382 e pum pá. Eu estava fazendo uma reanálise aí e com esse movimento que a gente está tendo aqui do BTC caindo, voltando para essa região aqui de teste, está tudo indicando que ele de fato finalizou as 5 ondas, com o movimento lá em 10,300 e agora ele está entrando em processo de correção. O grande X da questão, agora, 382 está na casa de 7,800 a 8K, que é essa região. A gente já viu o BTC corrigir 382 e explodir várias vezes, tá? Então, nós vamos ter dois cenários possíveis. Ele batendo nessa região aí de 8,300 a 7,800 e dando reversão, revertendo tudo, rompendo o LTB, voltando a testar 10K e indo para cima. Calma aí, rapidinho. E indo para cima com tudo. Ou nós podemos estar fazendo um ABC, tá? Se for a primeira opção, sendo um ABC mais curtinho, até o Turpoz tomou análise hoje para o pessoal do VIP hoje de manhã, nós estaríamos fazendo esse movimento aqui, ó. ABC curtinho, bate aqui nessa região de 7,800 a 8K e dá reversão. Ou nós podemos estar fazendo o quê? Um ABC mais longo. E aí, meus queridos, aí a gente vai lá para baixo. Aí, essa região de 7,800, mais ou menos, seria uma onda lá, com aí uma subida de uma onda B até uns 9,200, 9,400. Para daí finalizar uma onda C mais forte, mais abaixo, testando lá a região de 6,5, 6,200. Então, nós temos essas duas análises. Ou ele vai fazer uma correção curta do movimento de 3,8,2 e da reversão, dali ele já reverte. Ou nós vamos ter aí um possível movimento até mais abaixo a 6. Vamos analisar agora esse indicador aqui, ó. Rush Rebels. Onde ele está nesse momento, indicando essa possível reversão, ele pode dar aí de 10% a 15%, tá? De variação. Então, a gente estaria falando aí de 7,800 a 8,300. E aí, se vir confirmação de bolinha azul, possivelmente vai dar uma confirmação de reversão. Diego, é confiável esse indicador? Não sei. Eu estou testando ele já há uns dois meses, aí eu estou acompanhando ele. Vamos ver agora. Agora vai ser o momento de teste para a gente saber se esse indicador é muito útil ou não. Beleza? Quando você olha o histórico passado, funcionou lindo, maravilhoso. Só que o histórico passado é lindo, maravilhoso sempre. Sempre dá certo. O problema é quando é de presente para analisar o futuro. Aí, meus queridos, aí os indicadores não funcionam tão maravilhosamente bem assim não, tá? Mas, basicamente, é isso. Referente ao canalzinho que a gente tinha conversado, tá? Se o BTC... Eu tinha passado até que esse canalzinho aqui poderia ser o fundo do canal, tá? Essa região de 8,5, 8,200 poderia ser o fundo do canal. E está aparecendo, de fato, que vai ser isso mesmo. Quando a gente analisa aqui, quando eu tinha traçado esse canal paralelo... Acho que no último vídeo de quinta-feira eu falei sobre isso. Tudo está indicando que aí pode ser um bater no fundo e tentar novamente fazer a reversão, tá? E aí seria um ABC bem curtinho, uma correção curta do BTC de 3,8,2 rumo à lua, rumo ao rompimento de LTB dos 10,5. Rompe 11 e vá embora buscar 14, 15, 20, até 35K. Seria um bull run, seria um cenário muito lindo. E aí nós temos um outro cenário do BTC vindo testar região de 6,5, mais ou menos, sendo um ABC mais longo, tá? Basicamente é isso. O vídeo de hoje é bem curtinho mesmo, foi mais para passar aí possibilidades do movimento do BTC. Ou corrija curto 3,8,2 e dá reversão, ou vai buscar meio 1,8 desse movimento inteiro que vem lá dos 3,800, tá? É isso, meus queridos. Então aproveita, deixa o like, se não é inscrito ainda, se inscreva. E se você não faz parte do Plano VIP, tá perdendo tempo, vem fazer parte do Plano VIP, só acessar criptoinvestidor.net. Grande abraço, valeu, beijos, fui!